O efetivo da 8ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária participa até quinta-feira do treinamento volante em Governador Valadares. Atividade tem como foco a capacitação de militares em abordagens de veículos. Tá aqui a reportagem, pode balançar. Com a proposta de aprimorar ainda mais os trabalhos da Polícia Militar Rodoviária, principalmente com foco em abordagens de veículos, militares passam pelo treinamento volante. Na região de Governador Valadares, a capacitação acontece no espaço do tático móvel. O treinamento é realizado pelo Comando de Policiamento Rodoviário através da 3ª Companhia de Tático Rodoviário da capital, Belo Horizonte, onde esses militares saem em direção ao interior do Estado, multiplicando o conhecimento deles adquirido através de treinamento até mesmo em outras corporações. Então eles vêm até o interior de Minas para poder fazer essa multiplicação desse conhecimento para aqueles militares que trabalham principalmente nas divisas de Estado e aqui na nossa região leste e centro-nordeste mineiro. O treinamento volante começou na segunda-feira e vai até a próxima quinta-feira. Participa todo o efetivo da 8ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária. A companhia atinge 58 cidades. As técnicas variam, desde a abordagem a motocicletas, a abordagem a automóveis e também a ônibus, ônibus inclusive interestaduais, onde acontece mais o tráfico de drogas, o transporte de armas de fogo, onde é feita essa abordagem de maneira técnica por esses militares. De acordo com a polícia, com o treinamento, a população estará mais segura. A gente procura aprimorar as nossas técnicas, por isso eles estão vindo até o interior de Minas de forma a nivelar esse conhecimento, conhecimento muito válido para a gente proteger aqui as nossas rodovias e trazer segurança para a população de bem. O treinamento é promovido pela 3ª Companhia Tático Móvel com sede na capital mineira. Por outro lado, a polícia destaca sobre os trabalhos rotineiros. Nós temos uma área de 1.400 quilômetros de rodovias aqui, entre rodovias estaduais e rodovias federais delegadas, onde esse militar sai lá do destacamento, vem aqui, aprimora a sua técnica para poder voltar lá para aquela cidade menor, interiorana, a fim de propiciar uma segurança melhor, qualificar a sua abordagem para trazer segurança para a população que transita pelas nossas rodovias. São condutores, passageiros, embarca do veículo, põe a mão na cabeça. Mão na cabeça. Vem para o lado do barranco aí, o lado do barranco. Parta para cá, parta. Aí, o treinamento, isso é para promover a segurança nas estradas, e muita gente comete crimes utilizando motocicleta, o pessoal falou assim, vocês têm que falar na televisão lá, por que só para motocicleta? Não, para carro também, para carro também. É que tem muita moto, né? E tem muita gente aprontando com motocicleta, infelizmente, né? Infelizmente.